Professor que foi preso por faixa Fora Bolsonaro Genocídio, faz panelaço contra o presidente, Ovidio. Ato aconteceu na garagem da casa dele, em Trindade. Com a presença de alguns vizinhos, Aquidonis Bittes disse que o protesto foi uma forma de reafirmar a posição contra o presidente. O professor Aquidonis Bittes, que foi preso por manter uma faixa com a frase Fora Bolsonaro Genocídio do Carro, fez um panelaço com vizinhos da noite de quarta-feira em Trindade, região metropolitana da capital. Veja o vídeo acima. O ato aconteceu durante o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro sem partido. Foi um ato para reforçar nossa posição contra o presidente, afirmou. O ato aconteceu na garagem da casa do professor de 58 anos, que também é um dos dirigentes do Partido dos Trabalhadores em Goiás. Cerca de 15 pessoas, entre amigos e vizinhos, participaram. Todos usaram máscara e mantiveram certa distância entre si. No vídeo, o professor aparece na frente do carro com a faixa e o grupo repete a frase Fora Bolsonaro Genocídio. Eles fazem batem contra as panelas em sinal de protesto. Em seguida, todos foram embora. Estamos preocupados com a pandemia, acreditamos da ciência, então procuramos tomar todos os cuidados, mas fazer o protesto, disse. Aquidones disse que tem evitado sair de casa com o carro por questão de segurança. Devido a grande repercussão do caso, ele teme que possa haver uma reação contra ele ou o veículo. Prisão O professor foi preso no dia 31 de maio. Um vídeo mostra quando ele foi abordado por um policial identificado como tenente Albuquerque, que ordenou que a faixa do protesto fosse retirada. Veja um vídeo abaixo. Após a equidão de se acusar, o militar falou que ele seria preso com base na Lei de Segurança Nacional. O dirigente do Partido Trabalhadores foi levado para a Polícia Federal, onde ele foi ouvido e, em seguida, liberado. Foi constatado que o manifestante não cometeu o crime. O militar que fez a prisão foi afastado nas ruas e iria responder a um processo interno para verificar a conduta dele. É, pessoal. O presidente Jair Bolsonaro tem muitos inimigos. O presidente Jair Bolsonaro é a favor... Não sei se você já observou. O presidente Jair Bolsonaro é a favor que o comércio não feche. O comércio sempre fica aberto. E os inimigos do presidente Jair Bolsonaro, eles querem utilizar o coronavírus como pretexto para criar lockdown, isolamento social, quarentena. Para fechar o comércio, o tal do fica em casa, aumentar o desemprego, porque se o comércio fica fechado, o comércio não vende, aumenta o desemprego. E você sabe o resto que eu nem preciso dizer. E você sabe o resto que eu tenho que fazer.